Nas melhores games com o BBB2! O oferecimento ZIG Store! A loja de games e produtos geeks com sub-promoções! Então você quer conhecer produtos baratos, geeks, games e tudo mais? Só na ZIG Store! Pode acabar de perto! Na ZIG Store! ZIG Store! O melhor jogo de combate e estratégia de 2015! Maravilhoso controle de movimento de todos os heróis na batalha! Baixe grátis o seu! RISE OF GENER! Valeu, falou, Duda! O caralho! O caralho! Você joga isso aqui como se fosse barnaut? Não, barnaut não, nego! Vem me batendo, meu irmão! Meu carro perde controle, meu amigo! Aí vai tomar no buco! Sempre eu vou com essa corrida! Vem com o filho da puta! Me bate! Para a polícia! Filha da puta! Torra! A polícia é do caralho também! Caralho! Calma! Relaxa! O Binho me passou no final da corrida por causa do Duda! Ah Duda! Ah Duda! Sai! Sai daí! 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 Sai daí o Playboy, velho da puta! A canoa virou, não deixa ela virar! Caralho! Vou jogar na canoa! Caralho! Controle, mané! Filha da puta! Sai daqui! Você sabe o que pode acontecer a uma pessoa se pisar numa casca de banana? Isto é o que pode acontecer! Ah não! Não! Quem foi, velho? Não! Não acredito, velho! Ah, não acabei ainda! Caralho! Vai tomar no cu, mané! Porra! Eu ia acabar em décimo na frente do Juninho! Eu já tava preparando aqui a comemoração pro Chuba Juninho! Aí nego me explode na entrada! Isso! Muito bem, velho! Sai daí! Ai, filho da puta! Saiu! Gente! Porra, mané! Nem eu bota carro aqui de... Ah, velho! Eu vou chorar pra caralho, mané! Tá chorando, é? Porra, mané! Que nego tá com carro aí também! Não é por nada não, mané! Eu tô aqui com o carro do Barrichello aqui! Que nego tá com a porra da Ferrari Schumacher aí! Também é foda, né? Simbio paparito! Vai partir, coco! Na perna esquerda... Ele tá plücouwere! Ver uns mentindo! Ver, é filho da puta! Porra! Não bate o cara! Ai, para paraaaaaaa! Ai, mamaaaaa! Próxima hora... Próxima hora... De carro vai ser de Mario Kart, eu quero ver esse tipo-da-puta! Eu quero ver! Mario Kart, pelo menos, quando eu tô em último... Vem cá, acho que bom. Vem a arma boa! É só pentada violenta, pentada violenta, pentada violenta Vai tomar no cu, cara! O cara passa a bobagem e me levanta, mané, não dá, não, aí eu me espalho Tá tomando um cu essa merda também, caralho Vai se fuder esse jogo do caralho, vai tomar no cu, vai Que delícia, cara! Vai!